Música Vocês vão precisar de um pedaço de papelão cortado em quadrado E aí vocês peguem cartulinas coloridas das cores do Toy Story E passe esse molde para o papel Para dentro da linha faça uma marcação de 2 centímetros de todos os lados Até formar um quadrado na parte de dentro Corte os quadrados Primeiro o da parte de fora e em seguida o da parte de dentro Fazendo assim um cubo vazado Música Música O quadrado menor que nós cortamos da parte de dentro Nós vamos desenhar letras ou números dependendo do aniversariante E depois cortar Música Pegue novamente o quadrado de papelão e vamos colar os papéis que nós cortamos Nós vamos reproduzir nessa bandeirola como se fosse aqueles quadradinhos de montar letra que tem no Toy Story Música Com todas as letras que nós queremos para a nossa bandeirola É só colar a frase em um barbante Música 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 Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música 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 Legenda por Sônia Ruberti